Amém. Fé só o que é o que é assim. Amém que te glória. Amém que te duvas. Exaltar-se. Amém que te glória com você. Amém que te chante. Você vai falar com o melhor. Ele pode ser uma realidade. Os meninos da palavra do peço do bagulho e do regime do bagulho, do bagulho, do bagulho, do percentual. Você está querendo uma palavra do que é assim do que é. Tudo bem, o Senhor, doありがとうございます, as pessoas, não, não, só a raiva da vida, mas é prática para a vida. É claro que a gente vai morrer agora. Fé desférito de vida. Em princípio, pois eu não tenho Charlie, Amém. 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 Amém.